Estamos aqui no meio da praia, na verdade no meio do mar mesmo, vamos pra uma árvore ali E vamos fazer a menor casa do jogo, menor casa do jogo aí galerinha, vamos lá, vamos construir a menor casa do jogo Três da manhã? Não, vamos arrumar esse horário aqui que ninguém merece E agora sim E agora sim, vamos lá. E agora sim, vamos lá. Pronto, menor casa do jogo